Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para continuar o nosso carreira jogador, pessoal, e logo de cara vamos receber uma proposta aqui para ser emprestado novamente, né? Como vocês lembram, no episódio passado retornamos ao City aqui, no Manchester City, e estamos aí naquela batalha, né? Que sempre estamos com aquelas propostas para ser emprestado e tal, eu estou tentando resistir ao máximo para não ser emprestado, vocês vão ver que logo de cara vamos simular uma partida contra o Nantes da França, E já vamos vencer aí por 2x0, como eu sempre falo, nesses amistosos aí simulados, né? Não só amistosos, mas qualquer partida simulada a gente acaba vencendo Aí vamos receber uma outra proposta de um outro time, eu vou tentar recusar todas aí para ver o que acontece, a não ser que apareça um time realmente interessante, né? De preferência de primeira divisão, ou pelo menos um time conhecido, né? Para eu se transferir aí, e por enquanto vocês vão ver que só estou avançando e recusando Essas propostas aí de times extremamente fracos e desconhecidos E aí temos uma outra proposta, vocês vão ver que eu vou recusar também Esse Birmingham, inclusive vocês já falaram para eu aceitar que ele é da segunda divisão, se eu não me engano, da Inglaterra, né? Da segunda divisão da Inglaterra, mas eu não aceitei esse time aí, vocês vão ver que aparece ele mudança na tabela E temos aí mais uma proposta de empréstimo, uma atrás da outra, esse Chalton aí eu sei que não é um time tão pequeno assim também Mas eu não estou afim de aceitar essas propostas aí, eu vou tentar me manter no time do City Vocês vão ver que eu estou no banco de novo, vou ter que simular mais uma partida aí, ó Contra o time do Spurs, que é o Tottenham, né? Vocês vão ver que vamos simular e vamos vencer por 1x0 aí, ó Bela vitória aí, como sempre, na simulação sempre vencendo E aí tem notícias de lesão, né? Do Richards ali Aparece os jornais e tal ali da lesão dele E aí na sequência eu vou avançar mais um pouco e mais proposta de empréstimo É impressionante como os caras estão frenéticos aí tentando É uma proposta aí para tirar aí o nosso grande jogador aí do time, né? Vocês vão ver que não para de aparecer notícias ali nos jornais Enquanto está na época de transferência, teoricamente temos essa ameaça, né? De sair do City aí Eu vou tentar sempre recusar, como eu falei Aparece uma notícia sobre o Hunen ali E eu só vou avançando freneticamente na intenção de arrumar um time melhor Não melhor que o City, porque eu sei que vai ser impossível Mas um time pelo menos de alto nível ali Ou então continuar no City e tentar ganhar um espaço Então vamos avançar mais um pouco Vamos chegar na partida aqui, ó Que é mais uma partida do campeonato Aí tem a notícia ali e tal E vocês vão ver que nessa partida eu também estou de fora Vou ter que simular, não dá para ficar no banco Eu vi um comentário de um inscrito aí Falando que é possível ficar no banco Mas ele não explicou como é feito isso Não sei realmente se dá para fazer ou não E aí vamos receber outra proposta O time do Shalton ali A proposta também, esse salário que ganhamos ali Que é 10 mil por mês, por semana, né Na verdade é por semana 10 mil ali Não serve para nada, né Se alguém tem curiosidade sobre isso Não serve para nada Tanto o salário de jogador Como o salário do carreira manager, né Que é o salário de técnico Nenhum dos dois serve para nada Absolutamente nada Seria um status ali só para dizer o quanto você está ganhando e tal Deveria servir para comprar, sei lá De repente uma chuteira, alguma coisa Seria interessante, né Seria mais interativo isso daí Ou então para você fazer algum tipo de treinamento especial Sei lá Fazer algum esquema para melhorar sua habilidade Ou então no carreira manager Pagar algum tipo de curso, sei lá Para você ficar melhor em relação a técnico, né Pegar uma noção melhor de tática, sei lá Melhorar de alguma forma Porque não serve para nada realmente esse negócio do dinheiro E aí temos uma outra proposta aí do Bradford City Que é o time que eu já estava Como eu falei, não pretendo retornar para jogar de volante mais uma temporada, né Praticamente jogar no lixo Outra temporada aí no time do Bradford City Vou avançar, é o último dia de transferência Ou seja, vamos ver o que vai acontecer A gente tem que ou sair do time, né Eu não vou aceitar nenhuma proposta Como eu falei, vamos ver o que vai acontecer Eu estava bem curioso para ver isso aí Para ver se eles me forçam a serem emprestados Porque no carreira manager Quando você não vende um jogador E a diretoria fala para você vender Que ele está insatisfeito e tal Mesmo que você não venda Ele vai acabar saindo do time por um valor abaixo Então é sempre interessante você vender Quando a diretoria fala que o cara está insatisfeito Mas aqui no caso eu não sei o que iria acontecer Olha que coisa bizarra que aparece Uma proposta ali do time Que eu não sei qual é Falando que quer o nosso jogador Por um salário de menos um dólar por semana Como assim, cara? Tipo, eu vou pagar para jogar no time? Eu não entendi sinceramente O que significou aquela proposta ali Se vocês souberem, por favor, deixem nos comentários aí Porque eu realmente não entendi Pagar para jogar Como assim, cara? Eu recusei, né? E aí vai acabar A época de transferências Ou seja, ficamos no Manchester City Aí vamos ver o que vai acontecer aí Tem jogadores convocados para a seleção, né? Pelo fato de ser um time muito grande Esse time do Manchester City Tem uma lista gigantesca ali De jogadores convocados E aí vocês vão ver que tem notícias ali Eu decidi não relacionar você para o jogo e tal, né? Aparece o técnico falando Então vamos simular mais uma partida Mais uma partida ali contra o Mill Hall ali Vamos ver o que vai acontecer Perdemos essa, por incrível que pareça Para um time desconhecido E na simulação Que geralmente não acontece Mas enfim Acabamos perdendo E aí vamos avançar, né? Como não tem mais um negócio de transferência Vai avançando mais rápido E vai aparecer ali que eu vou jogar ali e tal Vamos ver o que vai acontecer Tem a notícia do técnico ali, ó Que a gente vai acabar jogando Então vamos acelerar e vamos ver o que vai acontecer E vamos entrar de titular nessa partida aí Contra o time do Blackburn Olha a diferença de altura que eu tenho Para o outro cara ali, ó Do outro time Meu jogador realmente é muito baixo E vamos ver o que vai acontecer Eu estou jogando de meia central Lembrando que o Manchester City Joga naquele esquema 4-3 4-2-3-1 São três meias Eu estou jogando de meia central E aqui vai ter a apresentaçãozinha, né? Vocês vão ver que eu estou com o número 32 Eu não terei a numeração ainda Está eu aí, ó Estou entrando ali no campo E vamos para o jogo E daí vai ter uma cobrança de escanteio Para o time do Blackburn Vem bola na área Subiu sozinho Fez o gol e Rhodes Fazendo 1x0 aos 22 minutos E aí aos 39 minutos Vocês vão ver que eu vou pegar essa bola Vou chamar o cara para a dança ali, ó Partiu, para cima O cara não sabe o que fazer Fui de um lado para o outro Abri espaço Cortei o cara Entrei na área Bati de canhota E o goleiro acabou defendendo E no rebote não chegou ninguém ali para conferir E logo em seguida Aos 44 minutos Vem o time deles Bola alta na área Bola atravessa O cara cruza Ninguém pega E o gol de novo do Rhodes Cara Fazendo 2x0 E já está aí no comecinho do segundo tempo Parti ali Pedi a bola Vem o lançamento O zagueirão falhou Entrou na área Não bateu para fora E aí já no finalzinho aos 90 Peguei a bola Entrei na área Partiu para cima E aquele velho problema do FIFA Você chuta Pega em qualquer pessoa E a bola não vai no gol Cara Sempre tem alguém para entrar na bola E o engraçado Que isso Geralmente só acontece no carreira Cara No modo carreira Seja ele treinador Ou jogador Porque eu estou jogando bastante Ultimate Team ultimamente Não estou fazendo vídeo Nem nada Nem pretendo fazer vídeo tão cedo Mas eu estou jogando ele Estou gostando bastante De jogar Ultimate Team E no geral Não acontece essa coisa De você abrir para bater E pegar em alguém No modo carreira É toda hora Se não pega em um jogador Adversário Pega em um jogador seu É realmente bizarro Aí vocês vão ver Que vamos voltar Para o nosso menu E aqui logo em seguida Vocês vão ver Que eu vou dar aquela avançada E vamos ter um campeonato Diferente Uma fase de grupos Eu só dei uma olhada No objetivo E vou mostrar para vocês também Que é uma diferença Muito grande Quando você está Em um clube grande E quando você está Em um clube pequeno Vocês viram que a média De ponto ali Que eu preciso ter A média de Não de ponto A média de classificação A nota média Nossa caramba Estou me enrolando Para falar A nota média De jogos Que você tem que ter ali Seria de 6.0 Sendo que No time do Bradford City Era 9.0 Era uma média Muito mais alta Sendo que praticamente Você tinha que carregar O time nas costas Jogando de volante Uma coisa Extremamente impossível De que você conseguir fazer Até por isso Toda hora o técnico Estava pegando no pé E tal Vocês viram que a gente Conseguiu ganhar do Chelsea 2x0 na simulação Estou tendo que simular Porque estou ficando Bastante tempo de fora Eu já imaginava Que isso ia acontecer Pelo fato de ser um grande time Eu não ter sido emprestado E tal Então vai ter bastante Simulação nessa parte aqui Enquanto isso Eu vou falando com vocês Vocês vão prestando atenção No vídeo Mas vão escutando também O que eu tenho Para dizer aqui para vocês Então como eu falei A média de nota É bem mais fácil Num time grande Todos os objetivos No geral São mais fáceis Num time grande Vocês vão ver Que vamos simular De novo Uma partida contra o Ajax É um outro tipo De campeonato Esse daqui Que estamos Eu acho que na fase De grupos também Se eu não estiver enganado Eu acabei nem olhando direito Ali Para vocês deem uma olhada No vídeo Na hora que eu passei Ali Que eu acabei Não deu tempo De eu ler direito Vocês vão ver Que nessa partida Eu vou jogar Que é contra o time Do Cardiff City Eu não sei exatamente Que liga é essa Se é a série A Do campeonato inglês E tá aí Uns 44 Uma troca de bola Entrei na área Pedi a bola Entrei Bati Tomei aquela chegada O goleiro pegou Ele não deu pênalti Vocês vão ver Que temos o que Contusão Clássico Isso daí Não E o engraçado É o seguinte Cara Olha que bug Eu chutei Eu se machuquei E o atendimento Foi para um outro Cara Como assim E logo na sequência Eu vou sair contundido Vai entrar o Davi Silva Olha que fase Justo agora Que estávamos conseguindo Ter alguns jogos E a sequência É aquela Controlar o time inteiro Até acabar a partida E o 68 Vai vir o time deles Vocês vão ver Que eu dei o primeiro bote Consegui tomar Mas na sequência O Hart rebate E a bola volta Para o mesmo cara Que consegue ainda Bater e fazer o gol Maison ali Empatando a partida Só que logo na sequência Nosso time reage Remy Entrou na área Bateu Pegou no nosso jogador Como sempre acontece Davi Silva Vamos andar para fora Que beleza E está aí no último minuto Aos 90 Partiu para cima Davi Silva Entrou Penetrou Bateu Davi Silva Você está de sacanagem Meu filho Não se perde Esse tipo de gol Confesso que realmente Eu sentei o dedo ali Mas mandei para fora E aí acabei tirando 5.9 de nota Nem consegui terminar a partida Como vocês viram lá Acabei saindo lesionado Então vamos ter aí Um descanso forçado De 3 semanas Torção Do joelho Sendo que no jogo O cara colocou a mão no ombro Eu não entendo mais nada O que acontece nesse FIFA Aí vocês vão ver Que tem ali os objetivos E tal Aquela coisa toda O Bruno não fora Por 3 semanas Vai ter a convocação De algumas seleções Na sequência Vocês vão ver Que eu vou dar Aquela avançada Estamos de fora Realmente Tem convocação De alguns jogadores Como vocês viram A seleção fez convocações E tem uma listagem enorme Do nosso time Então vamos simular Uma partida Contra o Arsenal Vamos jogar em casa Vencemos De 2 a 1 No goleador Simulation E vamos avançar Aparece aquela coisa De sempre Como eu estou contundido Os objetivos Somem ali Aquela coisa toda Sempre acontece O modo carreira Ele é muito repetitivo Isso é bem verdade Eu gosto muito de jogar Mas o fato De ele ser repetitivo É uma verdade Acontece muito Esse negócio Bom pessoal E o nosso vídeo Vai chegando ao final Eu só quero dar Alguns avisos No final aqui Desse vídeo Que é o seguinte Eu não comprei O meu controle ainda De Play 2 Eu estou jogando Com aquele controle No geral Estou jogando bastante Ultimate Team No qual eu não Forço tanto o controle Como no modo carreira No modo carreira Eu preciso forçar um pouco mais Usar mais o R2 E tal Para fazer alguns dribles Que geralmente Eu não faço No Ultimate Team Que são muito diferentes Os modos Para quem joga Já tem uma noção Disso aí Então eu acho Que eu vou comprar O meu controle Talvez na semana que vem Eu espero Porque eu tenho Alguns episódios gravados Do modo carreira Como eu falei O carreira manager Do carreira jogador Esse é o último Eu não tenho nenhum gravado Vou ter que gravar mais Então eu preciso Do controle Para isso Eu pretendo comprar Nessa semana aqui Então eu espero Que vocês aguardem A frequência está um pouco Mais baixa de vídeos Porque eu estou tendo Um pouco de tempo Vamos dizer assim Para gravar Está meio complicado Aqui Eu não estou conseguindo Fazer na mesma velocidade Que eu fazia antes Mas eu espero Que não caia muito A frequência dos vídeos Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Por favor Clique em gostei Para me ajudar Se eu nem a favorito Não deixem de acompanhar A sequência do canal É isso aí E até mais Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado